...sobre o meio ambiente, isso também é falar sobre amor, não é só falar sobre instituição, gente, é falar sobre amor, sobre cuidado, nós somos a própria Amazônia. Segura, gente, segura pra gente agora nas suas avias, a gente não tá chegando, tá com um ano tão forte. Gente, vamos segurar ela aí na ponte, vamos segurar, abre um pouco aqui pra o carro chegar na ponte, aqui no sinal, abre um pouco só pra o truelete chegar aqui no sinal. A mocha das rodinhas já está se aproximando aí da gente, o ato tá bonito, o ato tá bonito, é isso aí, é isso aí, o ato tá bonito, segura um pouco aí, segura aí na ponte, segura aí na ponte. Vamos segurar na ponte, isso, vamos segurar na ponte, o truelete dá uma parada na ponte, certo, certo, segura um pouco que o ato tá chegando, galera, tá certo? Enquanto isso, a gente continua aqui nos gritos de guerra. Ok, enquanto isso, a gente vai ter o eco de todos os famílios de fala, segura aí nos gritos de guerra, vamos ver aqui outro. Fora Ricardo, fora Ricardo, fora Ricardo, fora Ricardo. Obrigado. 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 Obrigado.